4 mil likes, ou eu nunca mais apareço nesse canal. Ontem, dia 3 do 11, foi um dos dias mais tristes de todos no meu canal. Porque aconteceu o quê? Eu não ganhei nenhuma de Skywars. Eu tô puto porque isso aconteceu. Eu sempre ganho várias de Skywars, mas aqui no Mineplex é diferente. Aqui é tudo diferenciado. Então hoje, eu vou ganhar uma partida no Mineplex. Este é o Em Busca de uma Vitória. Vamos ver aí se eu consigo ganhar. Hoje eu tô inspirado, hoje ninguém vai me tirar do sério. Beleza, só tem duas pessoas jogando. Eu vou até voltar pro lobby, eu vou tentar entrar em outra sala, pera aí. Agora eu tô de boa, agora tem bastante gente. E é o seguinte, hoje ninguém vai ganhar de mim. Eu tô falando sério quando eu digo que dessa vez vai ser diferente. Eu perdi todas ontem, dia 3 do 11. Eu perdi todas no Skywars do Mineplex, mas hoje eu vou ganhar. Nem que seja uma mísera partidinha, hoje eu vou ganhar. Beleza, começou. Servidor, Mineplex, galera que tá jogando, se prepara que agora a hora da verdade chegou. Agora vai chegar o momento. Agora é o meu momento. Já vou chegar aqui já pegando o baú. Eu só vou pegar as paradas que interessam, ó. Só vou pegar as paradas que interessam, porque a gente é desses, tá ligado? Eita, deu uma travadinha, não faz isso comigo não. Tá, vou pegar aqui, boa, aqui, nice. Só tem esses baú aqui mesmo. Tá, opa, aí. Beleza, hoje, hoje vai ser o dia que eu vou ganhar, velho. Hoje eu não posso perder, velho. Hoje eu não posso perder. Beleza, já cheguei no meio. Ah, já chegou o cara aqui, o professor. Sai fora. O cara tá de hack, velho. O maluco tá de hack. Você tá brincando comigo, velho. O cara tá voando. Por que que ninguém bane nesse servidor, velho? O que que acontece com esse servidor? Meu Deus. Beleza, vai começar outra aqui no Mindplex. Vamos ver aí se agora eu vou ter a chance de ganhar aqui antes. Mano, eu caí com hack, velho. A pior coisa que tem é cair com hack, tá ligado? E beleza. Já vou pegar aqui as paradas. Mas, se bem que eu prefiro pegar hacker do que pegar pessoa... Ah, sei lá, velho. Não, de qualquer jeito é ruim, velho, pegar hack, tá ligado? Porque os caras atrapalham totalmente o jogo, tá ligado? E o cara já usou a mesma tática do que eu, de vir pro meio. Pera. Mas eu peguei o meio primeiro, então é GG. Tá, deixa eu colocar esse peitor Ives e essa calça. Nice. Deixa eu já vir pra cá, ó. O maluco provavelmente vai querer vir me matar. Mas eu já vou tá equipadaço, ó. Tá, calma. Porque eu não peguei nada de tão bom ainda, né? Preciso pegar uma espada, tipo, uma parada muito boa aqui. Uma espada muito da boa. Beleza. Tá, o cara vai vir pra cima? Vai vir? Você vai vir, rapaz? Ah, o cara tá já aqui? Não, não tá. O cara só tá um pouco lagado. Beleza, matei ele. Caraca, o cara tinha... Tava muito bem, velho. O maluco tava muito bem. Quase morri. Quase faleci. Calma, eu preciso pegar uma parada boa aqui, que é a bota do cara. Nice. Boa, maluco. Boa, maluco. Ó, já vou vir pra cá, ó. Como assim? Não, 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 não. Em mim, não. 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 Não, você tá de brincadeira. Não, 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 não. Ah, o cara leva nada... Mano, por que que os caras aqui não levam nada de knockback, velho? Beleza, vai começar então e dessa vez eu vou fazer uma estratégia diferente. Acho que eu vou ficar mais quieto na minha, sem ruxar, sem nada. Porque pelo jeito é isso que dá certo, tá ligado? Pelo jeito é isso que dá certo. Na verdade eu só vou ruxar ali pro mini meio e depois eu volto pra minha ilha. Tá. Vai, 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 vai logo. Caraca, velho, esse negócio de ficar travando é muito ruim. Beleza. Vim pra cá. Peitoral. Tá. Dá pra ficar full ouro, eu acho, aqui na minha ilha, velho. Tá, não dá não. Eu achei que ia pegar mais ouro aqui embaixo, mas... Estava enganado. Eu me enganei. Vai, vamos pro meio. Bora, bora, bora. Tá. Vou pegar aqui as paradas do meio. Opa, sorte que eu vim pro meio dessa vez, hein. Sorte que dessa vez eu vim pro meio pra pegar uma espada decente. E um diamante. Boa. Eu tô sem peitoral? Não, eu tenho peitoral. Boa. Tá, e aí, cara? Não, não, não. Você eu vou matar, você eu vou matar. Você eu mato. Tá me tirando? Você eu mato, rapaz. Ah, pelo amor de Deus. O cara tá achando que aqui é o quê? Festa? Tá achando que é festa, maluco? Tá doidão? Tá, calma que eu preciso tomar cuidado nesse cara aqui. Preciso tomar cuidado naquele cara ali. Tá, ele vai vim. Tô com a espada de aero, rapaz. Não me desafie. Não me desafie se você não aguenta. Não, não, não. Ah, mano. Olha a merda que eu fiz. Calma, eu consigo voltar? Não, não consigo. Ah, velho. Que bosta. Calma, calma, calma que eu consigo me salvar. Eu consigo me salvar. Não, por que sumiu? Eu coloquei. Ah, velho. Eu vou chorar, mano. Beleza, vai começar aqui. E vamos ver se agora vai, velho. Nossa, eu tô confiante agora, hein. Ô, meu Deus do céu. Não consigo, não cabe em mim a felicidade que eu tô de estar jogando mais uma vez aqui. Mano, esse daqui é o pior servidor, mas eu tô só jogando aqui porque vocês me pediram e vocês falaram que eu não ia sair daqui se eu, se eu, se eu, se eu, quer dizer, eu não iria sair daqui enquanto eu não ganhasse uma partida e eu não ganhei no vídeo passado. Então, nesse daqui eu tenho que ganhar pra mostrar que eu sou um cara bom, tá ligado? O que é uma mentira, talvez? Talvez, mas... Pelo amor de Deus, não cai agora, seu desgracinha. Calma. Pega aqui. Boa. Veste peitoral. Não, o cara dá fogo, velho. Tá brincando comigo que o cara dá fogo, mano. Velho, acho que essa daqui vai ser a minha última porque eu já tô passando mal aqui nesse servidor, já tô ficando estressado, só tô pegando hack ou o cara que tá muito OP. E é isso aí, velho. Vamos ver o que vai suceder agora. Agora, pelo menos, acertei o parkour, então agora eu tô mais feliz na vida. Ok, ok. Nossa, o cara é o rei do parkour, né? O cara não erra uma, velho. Beleza. Então, agora vai ser a hora, velho. Agora vai ser a hora. Eu tô prevendo isso, eu preciso de um meu momento. Preciso ganhar uma pra me sentir um homem feliz. E vai. Beleza. Já tenho, pelo menos, algumas coisas boas eu tenho aqui. Peitoral e calça. Tá outro peitoral encantado. Ok. Um peitoral encantado. E, velho, dessa vez eu vou ser cauteloso e vou fazer uma bota, velho. Sei lá. Não sei muito o que fazer aqui não, velho. Beleza. Bora pra lá. Bora pro meio. Eu devia ter feito uma espada melhor também, mas eu acho que eu vou encontrar uma aqui no meio. Ou não. E eu tô ferrado então, né? Porque eu não encontrei nenhuma espada boa aqui no meio. Boa, pessoal. Boa, pessoal. Joguei bem. Joguei muito bem. Parabéns, sou fake. Você fez o que deveria. Tá. Opa, encontrei espada boa sim. Eu falei pra vocês que ia ter uma espada boa aqui no meio. Vocês não acreditarem em mim, velho. Como assim vocês não estão acreditando em mim? Tá, beleza. Calma. Eu tô escutando barulho. Tô escutando barulho. Tá. Coloca essa bota. Beleza. Caraca. Será que eu faço espada ou capacete com esses irons? Pera, deixa eu dropar tudo aqui. Beleza. Acho que eu vou fazer uma espada, velho. Porque a espada aqui é muito OP, velho. Se você tem uma espada OP aqui, já era. Você ganha o jogo. Tá. Eu vou, pera, eu vou... Mano, eu preciso ter a sabedoria, tá ligado? Eu não tô conseguindo nem falar de tão... Tão... De tão... Como é que eu posso dizer? Nervoso que eu tô em ter chegado já até aqui. É isso que eu só tô no início ainda do bagulho. Calma. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ai, que delícia. Boa, rapaz. Boa, rapaz. Boa, rapaz. Peitoral. Nossa senhora. Eu acho que dessa vez vai rolar. Nossa. Diamante. Só precisa achar mais diamante, velho. Ai, eu falei. Eu falei e tá cumprido. Eu falei e tá dito. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Pera que eu preciso voltar. Pera. Eu não posso usar minha ponte? Posso. Agora eu posso. Boa. Boa, boa, boa. Nossa, GG. Caraca, pera. Cadê minha crafting table? Boa. Caraca, eu vou fazer uma espada de diamante. Não acredito, mano. Vai ser agora, velho. Eu tô sentindo que vai ser agora. Vocês não tão confiando em mim? Vocês não vão confiar em mim mesmo, pessoal? Nossa, eu tô dizendo que vai ser agora porque vai ser agora. É sério, velho. Confia em mim quando eu digo que esse é o momento. Este é o momento. Eu só não posso ser derrubado e não pode travar o PC também. É uma boa coisa se não travar o PC. Tá. Tem quatro pessoas além de mim. Ok. Eu tenho bastante enderpeel e muito peitoral de iron. Não sei porquê. Mas eu tenho. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que isso daqui faz? Qual que é o rolê disso? Será que eu posso entrar ali no meio e pegar a bomba? Beleza, ele dropou uma enderpeel. O que é muito bom. Calma. Eu quero pegar aqui e sair. Tinha uma bota de diamante ali. Pera. Caraca. Pera, pera, pera. Eu vou dropar isso daqui mesmo? Que eu quero a bota logo. Boa, peguei a bota. Ai, meu Deus do céu. Ele é muito forte, esse zumbi. Ai, tem um cara aqui também. Tem um cara aqui também. Tem um cara aqui. Ai. Joga pra cá. Não foi a melhor alternativa porque tem uma pessoa aqui também. Ah, não. Ela dá fogo. Você tá brincando. Não. Você tá brincando, mano. Nossa, eu tava tão bem, velho. Ah, mano. Eu vou tentar a última porque essa aqui foi muito quase, velho. Beleza, vamos aqui então. E, velho, eu tive que cortar acho que umas três ou quatro partidas. É por isso que eu já tô, tipo, cansado e meio estressado. Porque, mano, aqui tem muito hacker. Vocês não têm ideia. Aqui tem muito maluco que tá usando hack à toa. Tipo, voando mesmo, tá ligado? E é bem chato isso porque o servidor não dá ban. O servidor simplesmente ignora o fato de ter um monte de gente usando hack aqui. E isso me deixa meio puto e meio triste, tá ligado? Porque o servidor é um servidor grande que eu jogava, tipo, há muito tempo atrás, lógico. Mas é um servidor que eu gostava. E hoje em dia não tem como mais, tá ligado? Ninguém mais se diverte aqui, eu acho. Os caras tá tudo de hack, todo momento, todo instante. E aí não tem muito o que fazer. Ou você usa hack também, o que eu logicamente não vou fazer. Ou você fica, tipo, morrendo pra hack o dia inteiro aqui. Mas tudo bem, a gente vai tentar ganhar do mesmo jeito. E vamos lá. Tá, o cara tá ali, eu nem vou pra ele, velho. Eu vou fazer a minha tática de ir pro meio mesmo. Que eu acho que é a parada mais certa que eu faço. Tá, bora pro meio. Eu espero que minha ponte chegue. Ela não chegou, mas eu consigo chegar sim. Boa. Porque aqui no meio tem umas paradas boas, tipo isso daqui, ó. Tem umas paradas boas, tipo isso daí. Tá entendendo? Tipo esse capacete de diamante aqui. Tipo essas esmeraldas aqui. Esmeralda não, essas enderpeel aqui. Que elas vão me ajudar bastante. Mano, aqui a parada é que você tem que tomar cuidado, velho. Você tomando cuidado, GG. Tá, vou pegar aqui. Ai, calma. Calma, bicho. Calma, bicho. Eu não quero pra VP com vocês, não. Beleza, beleza. Peguei bastante coisa. Nice. Fiz uma boa coisa aqui. E eu acho que já tá na hora de eu voltar. E matar aquele cara ali. Beleza. Nem vi o donde é que veio. Nem vi o donde é que veio. Deixa eu comer aqui. E agora eu vou craftar um peitoral. Mano, eu acho que... Não vou falar que vai ser agora, porque senão o servidor vai acabar achando algum jeito pra me matar, tá ligado? Vai brotar um hack do nada e vai me matar. Mas, velho, eu tô confiante agora, hein? Agora eu tô confiante que eu peguei muita coisa do meio. E o cara veio pra cá e eu fui pra lá. Boa. Foi uma boa estratégia, cara. Parabéns. Você jogou muito bem. Tá. Eu vou esperar ele vir pra cá, né? Será que ele vai vir? Vem. Vem pra VP comigo. Vem pra VP comigo, cara. Eu nem tô forte, não. Relaxa. É coisa da sua cabeça. Será que ele vai vir mesmo? Tá. Espada de diamante aqui. Vou deixar, porque espada de diamante aqui é tipo nada, tá ligado? Porque aqui, se tu chega aqui no meio, tu tem muito item bom. E, ok. Vou vir pra cá? Vou subir? E beleza. Consegui mais quatro diamantes. Uma calça de iron, que vai quebrar um galho por enquanto. E eu já tô bem fortezinho, hein? Queria falar nada não, mas eu tô bem fortezinho. Beleza. Como assim esse cara não cai? Esse cara não cai, não. Beleza. Matei ele. GG. Caraca. Fazia tempo que eu não matava um cara aqui, hein? Tem eu e mais dois. Esse cara aqui já era. Matei. Ai, meu Deus do céu. Eu tô na final com o maluco. Ai, meu Deus. Calma. Eu preciso... Calma. Por que que... Por que que não tem mais a TNT aqui de cima? Ai. O que aconteceu? O que aconteceu? O que que faz? Peguei. Left click. Far. Ah, é uma... É uma bomba. Tá. Isso daí eu já tinha entendido. Mas... Como que usa? Left click. Right click. Drop. Ah, entendi, ó. Nossa, velho. Isso daqui é tipo um bagulho muito louco. Pera aí. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Caraca, cadê? Preciso achar um cara, velho. Preciso achar o último cara. Ele tá lá? É aquele cara lá. Ai, meu Deus. Por favor, que ele seja um noob. Deixa eu tentar jogar isso daí. Não deu nenhum efeito, né? É, não deu nenhum efeito. Mas tudo bem. A gente vai matar ele do mesmo jeito. Toma. Ah, o cara hack. Não acredito que eu ganhei. 4 mil likes. Ou eu nunca mais apareço nesse canal. Tá bom. Tá bom.